Amor 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 Eu te espero no escurinho do meu quarto O namorado, seu retrato Te desejar não é pecado A gente se envolve e se entrega Nessa faldinha do amor Eu não te encontrei, meu grande amor Amor Menina tão especial do jeito que eu sempre quis pra mim Meu jeito se identifica com você É uma dama pra sociedade Mas na cama vira uma fada Fada, fada Mas ser sincero, na verdade essa fada Tem um jeitinho que eu sempre imaginei pra mim Nossa história nunca vai ter fim Toca seu corpo como toco um violão Sente prazer como compor mais uma linda canção É a dona do meu coração Eu te espero no escurinho do meu quarto O namorado, seu retrato Te desejar não é pecado A gente se envolve e se entrega Nessa faldinha do amor Eu te espero no escurinho do meu quarto E te desejar não é pecado E a gente se envolve e se entrega Nessa faldinha do amor Do amor Do amor Essa faldinha do amor